O haki do rei do barba negra pode ter sido revelado antes da hora? Nós sabemos bem como Yonkou, Marshall Dettit, é uma figura central pra história do mangá. Aquele que pra mim, com certeza, vai se mostrar o vilão final de One Piece até a última saga. E que desde Skypiea, cruza o caminho de Luffy como praticamente o seu oposto em vida. No entanto, algumas habilidades desse pirata foram colocadas em questão muito pela natureza da parte da história onde ele encontrou a sua relevância inicial. Sua mais icônica, maior participação, foi durante os arcos de Impel Down e Marineford. Quando obteve a parte mais perigosa da sua tripulação, com Vasco Shot, Catriona Devon, Ávalo Pizarro e Shiryu da Chuva, vindo diretamente do level 6 da prisão mais perigosa do mundo de One Piece. E principalmente, quando ele viveu seu momento mais marcante, finalizando o lendário Barba Branca e roubando a paramécia mais forte do mundo, a Gura Gura no Mi, no finzinho da Guerra dos Melhores. Mas e o haki, seu Uda? E o haki? Pois é, justamente devido a estarmos ainda em um momento no mangá onde o haki não tinha sido explorado nem apresentado devidamente, ficou um pouco difícil ter noção do verdadeiro potencial do vilão, com a habilidade que Kaido chamou de a mais importante em um combate na obra. Desde então, já vimos Barba Negro usar tanto o haki do armamento quanto o da observação algumas vezes, notoriamente no recente embate contra os serafins e Boa Hancock na Ilha das Piratas Kuja. Porém, um novo embate do Yonkou aparentemente revelou uma habilidade nunca antes imaginada, que pegou até os fãs do mangá de surpresa. No preview do episódio 1093, que lança no dia 10 de fevereiro, em alguns frames breves, vemos raios vermelhos emergindo do corpo do Yonkou. E justamente, esses mesmos raios têm sido usados pela Toei Animation para sinalizar para o espectador que esse é um usuário absurdo não só de haki, mas de haki do rei. É só olharmos para um exemplo recente do haki do rei que Silver's Reilly fez ala, para encerrar o confronto entre Boa Hancock e Barba Negra, com o exato mesmo efeito que o Yonkou mostrou em seu preview da luta contra Trafalgar Law. E lembrando que definitivamente não seria a primeira vez que atuei a pronta uma dessas. Um exemplo clássico é o haki do rei do Zoro, que após ter sido confirmado no mangá, ainda foi apresentado antes no anime em algumas oportunidades, até em situações inesperadas como por exemplo, uma extensão onde o Zoro desmaiava diversos capangas do Kaido somente usando a sua aura, algo que não tinha sido explicitamente representado no mangá na época. Bom, em meio a esse embate, Trafalgar Law se encontra à deriva. Após o encontro com Titi, o futuro de Law se torna um grande motivo de especulação, e no vídeo de hoje também traremos os três principais pontos que decidirão a participação do Cirurgião da Morte após seu letal encontro com Barba Negra no mangá. Mas antes disso, fiquem com um recado muito especial sobre autocuidado trazido pela Manual. Estamos no lendário arco de Egghead, mais conhecido como Cabeça de Ovo. Calma, isso não é uma indireta pra você que é careca ou calvo. Na verdade, a calvície e a carequice atacam até os mais poderosos, só que a gente sabe que quem é forte de verdade se cuida, se preocupa consigo mesmo e tem sim as suas fragilidades. Você já ouviu falar do dia do amor próprio? Dato oficial em Porto Alegre que incentiva as pessoas a celebrarem o autocuidado. Nós homens também precisamos cuidar da nossa autoestima e do nosso bem-estar. E se você passa por esses problemas, a gente tem a solução. Você não precisa marcar uma consulta, você não precisa esperar em sala de consultório por várias horas. Basta você clicar no primeiro link da descrição e entrar diretamente no site da Manual. Sim, lá você encontra acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras. Lipe Careca e Dereck Careca poderia ser real, se não fosse a Manual. Não precisa ficar só na imaginação, observe-se resultados clínicos reais que só mostram como é uma realidade, contanto que o tratamento seja contínuo e com paciência, já que os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto, sempre seguindo a prescrição. No site, você vai responder um rápido questionário e logo ser direcionado a um tratamento exclusivo para você, além de, ao iniciar seu tratamento, ter um canal aberto com especialistas para tirar qualquer dúvidas médicas sem nenhum custo adicional. E falando em custo, com o maravilhoso cupom CHAPÉOSDEPALHA, você tem 40% de desconto no seu primeiro pedido. Frete grátis, entrega discreta, já sabe né? Então papo reto, aproveita logo que é por tempo limitado e vale muito a pena lidar com nossas inseguranças. Se cuidar é sim importante, então basta clicar no primeiro link da descrição para começar sua mudança e cuidar dessa insegurança. Fala galera, CHAPÉOSDEPALHA aqui, eu sou o Derek, link na descrição, vamos falar agora sobre o Law, sobre o seu futuro e também sobre como um encontro com Barba Negra pode ter decidido algo vital para o personagem até o final do mangá. Então se puder, já deixa o like, se inscreve, cara, checa os links na descrição da manual porque vale muito a pena, o autocuidado masculino é algo realmente importante que eu sei que o nosso maravilhoso público tá ligado e agora vai tá mais ainda porque o linkzinho na descrição vem quente, se quiser apoiar a gente também, clica lá, dá essa moral. E, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta que o vídeo hoje vem quente. A teoria de hoje comenta os acontecimentos a partir do confronto entre Law e Teach nas águas de Winter Island e o que o futuro guarda para o cirurgião da morte depois de ter sido atropelado pelo Yonkou, mas não perdido sua vida graças à transformação de Beppo e à medicina de Chopper. A gente já viu Law e, sim, desculpa gente, eu não vou falar Law, tá bom? Me perdoa, não vou, não adianta me corrigir nos comentários. Falando algumas vezes pós Dresrosa que seu sonho é descobrir a verdadeira história do mundo e o destino estranho que os D parecem carregar, barra estar envolvidos. No capítulo 1031, no meio da luta contra Big Mom, ele fala isso, por exemplo, depois de quase morrer, né? Tava tensa a situação. Inclusive, vídeo na descrição de uma teoria que fala especificamente do destino estranho que envolve esses personagens, os personagens do D, e especialmente centrada no Saba. Mas vamos falar agora do quê? Vamos falar sobre como os eventos do capítulo 1064, que apareceram nessa preview e também continuam no 1881, mudam tudo. Em especial com o Polartang completamente destruído e afundado. Esse é o símbolo do fim da era pirata de Trafalgar the Water Law. A gente sabe a importância que os navios têm para suas tripulações nesse mundo, algo que vai muito além de um mero meio de transporte. As embarcações representam os sonhos, as esperanças, a união de uma tripulação. É, de certa maneira, a alma do bando. Sem o Polartang, acredito que isso seja um indício óbvio de que Barba Negra mudou o destino de Law para sempre. Mesmo assim, no próprio capítulo 1081, o Beppo salva o seu capitão, quando ele discretamente toma as Rumble Balls que o Chopper deu para ele no final de um ano e consegue, momentaneamente, ativar o modo Sulong e dar um safarão no Barba Negra que estava preso no monólogo de vilão e acabou não vendo o bicho vindo. O que pra mim torna óbvio. O Law ainda terá um papel muito importante na história. Diferente do Kid, que só tomou o que é o absurdo dos Shanks, o Oda fez questão de mostrar que o Law sobreviveu. E nas palavras do próprio Teach em sua introdução, o sonho dos homens não tem fim. O que certamente é mais um indicativo que prova que o sonho do Law ainda não é vivo. Agora, sem o seu Yellow Submarine, Hey, Yellow Submarine, Hey, como será que o Law volta para a história? Existem diversas teorias que dizem que ele vai se juntar aos revolucionários. Ou até a grande frota Chapéu de Palha. Ou até mesmo como subordinado a alguma outra tripulação de Hong Kong. Imagina a Lona Cross Guild. Mas não. Nenhuma dessas hipóteses vai ser contemplada nessa teoria. Porque acreditamos que na verdade ele vai se unir a outra figura com o nome lendário. Que é intimamente conectada à verdadeira história do mundo de One Piece. Claro, estamos falando dela, da princesa Nefertari de Lili. Agora, vamos voltar ao capítulo 1085, A Morte de Nefertari Cobra. Estou até nervoso pensando que ainda vai ser esse ano que vão adaptar essa belezura para o anime. Meu Deus, o hype é real. Bom, o Rei Cobra fala nesse capítulo como a Lili era um dos 20 monarcas originais que fizeram o pacto contra o Reino Antigo. E logo em seguida, depois de ter sido perfurado por Imu e apartado por Sabo, em seus momentos derradeiros, o Rei de Alabasta deixa uma mensagem muito importante para Luffy e Vivi. Através do Sabo, ele quer avisar para sua filha que nós também somos de... Ou seja, na verdade, ela se chama Nefertari de Vivi. Outro detalhe interessante é que ele diz saber que caminho Alabasta deve seguir. Essas informações estão ligadas à carta deixada por Lili, e que é a passada de geração em geração da família Nefertari desde o século perdido. Especificamente, Cobra cita Levante a bandeira do amanhecer para o mundo. Isso deixa explícito que o caminho de Alabasta e a missão de Vivi estão conectados ao verdadeiro significado dos D. E aí já viu? A Vivi está carregando o significado dos D na carta de sua ancestral enquanto Ló busca entender qual o verdadeiro significado dos D. Vemos um caminho muito claro para que Ló possa se unir a Vivi e não somente descobrir, como também espalhar a verdade pelo mundo relacionado aos D. Juntos, eles vão literalmente levantar a bandeira do amanhecer para o mundo, libertando todos com a verdade. Para isso acontecer, eles precisariam se unir. Felizmente, para o enredo isso não seria muito difícil. A gente viu que o Morgan's Big News salvou tanto a Paul quanto a Vivi, que estão diretamente ligados aos eventos mostrados no 1085, na sala do Trono Vazio. O Apol viu boa parte do que aconteceu através de uma fresta na parede, enquanto a Vivi é filha do Cobra, portadora da carta, uma D, etc e tal. É possível que o Morgan's acabe salvando Ló e Bepo e tornando esse encontro possível, já que ele está voando pelo Novo Mundo e não pode mais atracar em nenhuma ilha afiliada ao governo mundial, já que ele também está sendo perseguido. O que poderia jogar um albatroz das notícias para águas mais profundas do Novo Mundo em busca de proteção, fazendo com que esse encontro aconteça. Existem outros detalhes interessantes sobre Vivi e Loki que devem ser foschedos sobre como o destino dos dois personagens vai acabar-se. Cruzão. Lili também significa lírio ou lótus em português. Uma das espécies mais famosas dessa flor é o lírio egípcio, nome científico Nymphaea caerulia. Então, o curioso dessa espécie é que ela é muito tradicional no Egito Antigo, tendo um significado místico vital para as religiões praticadas na Antiguidade durante a Era dos Faraóis. Além disso, essa é uma flor aquática, conhecida também como lírio de água azul. A gente sabe que os Nefertari são inspirados tematicamente no Egito Antigo, época essa que tinha até uma antiga rainha chamada Nefertari, que reinou há mais de 3.200 anos no passado. Jogando tudo para o inglês, o lírio de água azul pode ser conhecido como Water Lily. E durante seu flashback em Dresroça, o Law fala que Water é seu nome do meio secreto, passado por gerações pela sua família. Seria talvez um foreshadow insano The Water Lily ter se tornado The Water Law? Caso Lily também carregasse o nome Water, Nefertari The Water Lily faria sentido completo relativo às origens históricas da inspiração do Oda para a família monarca de Alabasta. Isso também conectaria Law diretamente ao passado que ele mesmo quer explorar. Quem sabe ele não é primo da Vivi? Isso justificaria perfeitamente essa união. E o futuro final de Law na obra é quente. Ele vai simplesmente derrotar Shepard Jupiter, o Gorosei. Se você for lembrar, o flashback do cirurgião, quando criança ele contraiu a doença do chumbo branco, uma doença hereditária, mas que não é contagiosa, e que se agrava a cada geração em que essa contaminação é passada. Ou seja, um neto que contraiu a doença hereditariamente vai ter uma expectativa de vida muito menor do que a que seu avô teve convivendo com a doença. E foi justamente essa praga que destruiu a terra natal do Law, Flevance. Então, na tradução oficial gringa, eles chamam essa condição de Amberled, ou chumbo âmbar. E existe uma teoria que já cobrimos aqui no canal, associando cada um dos Gorosei a uma pedra preciosa relacionada a um deus do panteão hindu. E ela ficou muito quente justamente pela correlação entre o Jay Garcia e a Saturno, a Safira Azul, que era a sua gema, e também a doença da Safira que contagiou a Dini e a Bonnie. Então é possível que Jupiter, ministro deus guerreiro da agricultura, tenha amaldiçoado o solo e os alimentos de Flevance para que toda a população contraísse a doença mortífera, assim destruindo a terra natal de Law. Algo na mesma linha do que o Saturno fez com seus experimentos malignos aplicados em Dini e Bonnie. Uma vontade de querer saber, uma vontade de ser malvado, uma vontade de ser Gorosei, a pedra, a doença, tá tudo aí. Com os paralelos aplicados, Law poderia enfrentar Jupiter por conta do chumbo branco, representando sua história como médico e também se vingando pelo que aconteceu com a sua família, assim como Kuma tá enfrentando agora o Jay Garcia e a Saturno descendo a porrada nele porque é uma grande vingança. Mas gente, vamos lembrar, o Law é um pirata de 3 bilhões de barrels, com nível de poder absurdo, uma das frutas mais roubadas e especiais da obra, então é muito provável que ele entre em combate novamente, o que seria absolutamente hype. Além de que, ironicamente, outro D teria mudado seu destino pra sempre, no dia em que tentou destruir seus sonhos. Indiretamente, Barba Negra pode ter colocado Law exatamente no caminho que ele precisava entrar, pra realmente atingir os seus objetivos. Então galera, essa foi a teoria, deixa o like, se inscreve, link sim na descrição, não esquece de checar o link na manual, vale muito a pena, tá com desconto muito maneiro, 40%, cupom CHAPÉOSDEPALHA, dá essa moral pra gente, dá essa moral pra manual, porque a coisa é boa. E, obrigado pela edição Alanzito, tamo junto. É isso galera, valeu. Pode, pare, é secreto. É, meu povo, meu povo e minha pova, tá voltando de São Paulo, né? Tá voltando de São Paulo pro Rio no ônibus, né? Leito e tal, beleza, 80 contrapassagem. Aí, cara, começa a chover muito, chover muito, saiu 9 da manhã o ônibus. Aí o cara parou 11 e meia da manhã pra gente comer. Aí, pô, a gente fala, tipo, não era o grau, na moral, era um lá meio zoado. Aí eu comi lá um arroz e feijão e tal, meio passando mal, e eu sou muito enjoado em viagem, eu esqueci de comer, esqueci de tomar dramim, que é importante pra mim, pra enjoo. Cara, lá pra um e meia, duas horas, balançava, 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 eu não chegava, e chovia e tal. Pô, falei, aqui acabou. Fui num banheiro químico, lá, caraca, dei pra um fultão, foi uma merda. E fiquei passando uma ordem da viagem, cara, que viagem longa, sério, tipo, cheguei 4h40 da tarde no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, cara. Passagens aéreas, por favor, por favor, miau, por favor. É isso, esse é o meu apelo. Se você é de uma agência de viagem aí, que me dá passagens aéreas baratas pra São Paulo. Fala comigo, comigo na mensagem. Beleza, acabou o podcast, valeu.